Pelo menos 14 trens Eurostar que conectam o Reino Unido e o continente europeu por um túnel sob o Canal da Mancha ficaram paralisados neste sábado devido a enchentes que bloquearam as vias nos arredores de Londres. O grupo Eurostar afirmou que devido a um problema de infraestrutura na linha de alta velocidade perto de Londres, teve de cancelar alguns trens com origem e destino a Londres. As viagens são canceladas em um dos finais de semana com o maior tráfego de passageiros do ano, afetando milhares de pessoas. A agência meteorológica britânica alertou para chuva, neve e gelo neste sábado em várias regiões do Reino Unido. Uma inundação entre as estações de Ebsfleet International e London St. Pancras International bloqueou todas as linhas, explicou a operadora Southeastern em seu site, acrescentando que interrupções são esperadas até o final do dia. Na estação londrina de St. Pancras, milhares de passageiros ficaram esperando a chegada dos trens.